Ok, boa noite. Estamos começando, então, mais uma live da Associação Nacional de História, Sessão do Espírito Santo, e essa noite contamos aqui com a presença do professor Francisco Carlos Teixeira da Silva, professor titular de História Contemporânea da UFRJ. Oi, Chico, boa noite, tudo bem? Boa noite, boa noite. Bom estar com vocês. Valeu, ótimo. Chico, olha só, a gente vai fazer uma conversa bem tranquila, né? Então, eu não vou fazer aquela apresentação acadêmica que a gente costuma fazer, né? Inclusive porque você publicou tanta coisa que eu não vou ficar falando de todos os seus livros, todas as suas obras. Chico é um pesquisador conhecido, né? Companheiro nosso aqui da Ampu, esteve aqui conosco numa regional nossa falando do radicalismo muçulmano, né? Então, é um pesquisador, pesquisa várias áreas com uma especial dedicação aos extremismos, né? Então, vamos aproveitar a sua expertise, Chico, para a gente falar do Bolsonaro, o governo Bolsonaro e os militares, né? Inclusive porque acabou de sair um livro, né? É um livro que foi organizado pelo João Roberto Martins Filho, intitulado Os Militares e a Crise Política, e você tem um capítulo lá nesse livro, né? E você também apareceu aí na imprensa, deu uma entrevista no Valor, né? Está se colocando no debate sobre essa questão dos militares aí contemporaneamente, né? Chico, eu vou começar colocando para você uma pergunta a partir do seu capítulo no livro aí recentemente publicado, né? Você nos fala ali de uma, pelo que eu entendi, né? De uma espécie de solução de continuidade entre o que você chama de um núcleo duro de extremistas militares e talvez os militares mais radicalizados na atualidade, né? A partir disso que você ali coloca, eu fiquei me perguntando, haveria alguma continuidade entre, digamos, o grupo Sorbonne e outros grupos militares, vamos colocar muito entre aspas, né? Moderados, entre aspas, não é? Como fica, por exemplo, a gente sempre que lê trabalhos de pesquisadores sobre militares no Brasil, sempre falam muito das maiorias silenciosas despolitizadas, não é? Então, eu estou querendo te perguntar o seguir, porque nesse capítulo você focou nesse grupo, não é? Eu queria te perguntar, qual é o quadro das divisões internas nas Forças Armadas no Brasil, com esse olhar histórico que você está pensando? Bom, vamos lá, André. O capítulo, ele ali, ele sofre tremendamente, e eu tenho que agradecer horrores ao João Roberto Martins Filho, né? Que é um editor, editor, aquele assim, que lê, devolve, toma de volta, comenta, né? É um British, editor, né? Britânico, no sentido britânico da palavra, né? Mas o capítulo, ele padece imensamente, né? Dos limites de ser um capítulo que tem que ter coerência com os demais, então, está ali restrito às 23 laudas, que laudas digitadas, que foi o que o João combinou com todo mundo, inclusive comigo, né? Tanto que agora ele vai ser publicado no formato maior, são cerca de 50 laudas, numa revista específica sobre estudos militares na Argentina, e estou trabalhando com o Carl Schuster, um novo livro sobre a questão militar que deve sair até o fim do ano, né? E é um problema, porque a cada momento que eu acho que estou terminando, a realidade dá uma rasteira na gente, mas eu diria que tem dois pontos ali que você pegou exatamente na raiz. A primeira questão é essa, eu defendo a tese, entre uma hipótese e já uma tese, no seu sentido metodológico, de que não houve transição na instituição militar. A abertura, transição democrática, etc., que a gente fez tirar o entulho da ditadura, varrer as instituições do ponto de vista, né? Das instituições militares e policiais, temos que acrescentar aí policiais, e quando eu falo policiais, eu estou agregando a isso corpo de bombeiro, guardas municipais, que foram criadas depois, mas a cultura, quem criou, por exemplo, foi o major Amêndola, né? Um famoso elemento da repressão, que foi dado a ele, em plena transição, criar guardas municipais, né? Corpo de bombeiro, guardas municipais e outros contingentes desse tipo não passaram pela transição democrática no Brasil. E segundo ponto, derivado desse, a transição, como foi feita, por essas características, ela falhou. Nós vivemos as consequências de uma transição falhada. Exatamente, você apresenta esse conceito, não é, Chico? Num debate mais amplo, você está discutindo também a América Latina, Brasil, não é? Muito bem, então, está dentro dessa ideia, não é? Mas e as divisões? Bom, as divisões, elas foram apagadas, claramente, houve um apagamento, um fenômeno de apagamento dessas divisões em prol de um outro conceito que eu vou colocar para você mais tarde, para a gente não poluir a gente não poluir a discussão agora, né? Você me lembra o conceito oculto que eu estou trabalhando aqui, que no final eu vou apresentar para vocês, houve um apagamento das divisões para que a instituição militar comparecesse à transição, como parecesse à abertura, como se estivesse unificada, como ela estivesse totalmente pacificada e não tivesse mais castelistas, linha dura, moderados, aquelas clássicas divisões que o João Roberto Martins analisou muito bem e que mostra que é metafísico, no mínimo, hoje em dia, ou naquela época, se falar os militares, né? Usar esse conceito sócio-profissional, os militares, como seria os professores, como seria os médicos, é uma coisa metafísica, não tem sentido. Havia várias correntes que puxavam, ora, para fazer a intervenção ser mais curta, mais leve, menos profunda, e outros para fazer essa intervenção mais duradoura. Entre os que queriam essa intervenção mais duradoura, mais profunda, sem dúvida nenhuma, Silvio Frota, o general Silvio Frota, que chega ao Ministério da Guerra, para implementar essa linha dura, é a figura mais importante e que combate a ideia de abertura com Golperi, que é proposta por Golperi e que vai ser levada à frente no governo Geisel, pelo menos a partir de 1977. Veja, a gente vai ter a mais longa transição democrática da história do Brasil e da história do mundo. Ela começa, ela é lançada em 1977 e a Constituição da Nova República é aprovada em 1988. A gente tem dez anos de transição democrática aí, com altos e baixos, com um decreto da anistia de 1979, no meio, uma anistia que não era anistia, que a gente foi para a rua lutar, que a população brasileira foi para a rua lutar, aí no meio. Ora, a tentativa de Silvio Frota de verdadeiramente dar um golpe contra Geisel é a tentativa de impedir aquela abertura. E veja bem, o projeto de abertura Golperi e Geisel era um projeto muito aquém daquele que foi colocado em prática, porque, na verdade, Golperi e Geisel apresentaram um projeto de abertura e foi um movimento de rua, foi a sociedade civil e suas instituições, na campanha pela anistia, na campanha pelas diretas já, que ampliou o projeto muito restrito de abertura que Golperi e Geisel apresentavam. Mas mesmo esse projeto restrito era negado por essa linhadura representada, só... Eu vou fazer um corte, mas só para o raciocínio ficar inteiro. Era negado por Silvio Frota e pela sua linhadura que publica aquela lista de comunistas, acusa as pessoas, quer implementar, está ligado a Newton Cruz e aquela estado de emergência proclamado em Brasília, aquela coisa toda. Quem é uma das figuras-chave do gabinete Silvio Frota e que é o dono imediato do dispositivo militar? O capitão Augusto Heleno. Quem, em vez de ser punido, é promovido, vai fazer a carreira de militar e está hoje no governo Bolsonaro controlando o Palácio de Planalto. Vejam bem. Então, é muito interessante o que você está dizendo. Desculpe eu te interromper. Então, você está dizendo uma coisa que me parece muito relevante, que é a seguinte. Seria errado, então, analiticamente, a gente falar de uma vitória da Sorbonne sobre os radicais? Quer dizer, a coisa é mais complexa do que isso, não é? Veja só, André. A gente não precisa da continuidade física. A gente não precisa, em história, da continuidade dos personagens. A gente não precisa... As ideias são autônomos. As ideias têm uma sociologia própria. Mas, nesse caso, os personagens são os mesmos. Os personagens são os mesmos. Silvio Frota, Augusto Heleno, Bolsonaro era aspirante. Quer dizer, na verdade, nós falhamos na transição, não punimos a anistia, não puniu torturadores, não puniu os golpistas, não puniu nem os golpistas contra os golpistas. Nem aqueles que tentaram dar o golpe contra a Geisel foram punidos. Quer dizer, nós não punimos os golpistas de 64, os golpistas de 68, 69, e eles não puniram os golpistas de 77, que se voltaram contra eles próprios. E eles fizeram um apagamento, inclusive de 77. Não é só a negação, o negacionismo de 64, de 68, de 69. É o negacionismo também de 77. Do Rio Centro. Do Rio Centro, não é, Chico? Olha só, André. A anistia é de 79. Os crimes contra abertura, as bombas, são de 80, 81. Não tem nada a ver com anistia. A história está errada. A cronologia está esgraçada. O que tem a ver as bombas nas bancas do jornal, no Rio Centro, na OAB, na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, com anistia de 79? Certo. E a postura dos militares, entre aspas, passar a mão na cabeça. O Figueiredo gostava de dizer que aquilo era coisa de tenentinho. Quer dizer, ou seja, então você está nos falando de um processo de unidade, e os militares em uma unidade nessa postura de tutela que você trabalha bastante no seu capítulo. Aí vem a palavra que agora eles buscam para tentar enfrentar a situação que eles próprios criaram. Agora a palavra de ordem é o quê? Coesão. Agora eles estão buscando e a palavra que eles colocaram em pauta é coesão. Porque eles estão não só negando a história anterior, mas eles estão também enfrentando um processo de dissolução de cima que eu chamo de fascismo. Eu não tenho medo das palavras e das caracterizações. muito forte de tentativa de conquista da instituição militar pelo fascismo. E eles já estão totalmente surpresos que exista uma direita à direita deles, que é o fascismo. E eles agora estão tentando colocar ordem nas fileiras. e a palavra de ordem é a coesão. Chico, você acabou de falar uma coisa superimportante sobre o processo de transição e como a sociedade organizada lá no fim dos anos 70, início dos anos 80, interferiu e alterou até um certo ponto aquela transição falhada, não é? Você fala dessa unidade então da interferência, do projeto da tutela, isso vai dar um pouco no 142 da Constituição. Isso é o 142 que foi combinado com as forças que organizaram, desculpe, com as forças que organizaram essa transição. E aí a gente tem o caráter da transição que foi, acabou de falecer, o nosso importantíssimo senador por Pernambuco e vice-presidente do Fernando Henrique Cardoso, Maciel, que foi um dos articuladores desse acordo. Maciel, Bornhausen, Tancredo Neves, o próprio Fernando Henrique, que foram os que fizeram o acordo. Fernando Henrique foi um dos retadores do 142, do artigo 142 da Constituição. Ali estava o núcleo do acordo. Esse foi o acordo. Agora, eu estava querendo chamar a atenção para um ponto que você está discutindo aí, que é a sociedade civil interferindo, os militares com esse projeto, num certo sentido, durante muito tempo, aparentemente retralhidos, mas aí você fala de uma conexão entre eles e as forças sociais de extrema direita, como então não é, Chico, uma novidade que me parece ser fundamental, quer dizer, na medida em que a corporação militar se unifica, elabora o projeto da tutela, você faz toda uma discussão sobre o problema de como nós falhamos, no sentido de fortalecer as instituições, de resolver o problema da desigualdade e, consequentemente, o povo brasileiro ter um desapreço pelas instituições democráticas, mas isso durante um período histórico, durante uma certa conjuntura histórica, não parecia ser problemático para nós. Aí, quando a extrema direita na sociedade, você aponta isso, a extrema direita na sociedade sobe, então, quando ela cresce, ela se encontra com essa instituição militar unificada, desse abraço que seria o mais contemporâneo, não é? A instituição militar, a alta burocracia do Estado e o poder judiciário, que são as fontes do reacionarismo brasileiro. Eles é que fazem isso. Agora, a gente também tem que ter uma apreciação numa duração maior. Quer dizer, isso foi possível, o povo brasileiro estava na rua, o povo brasileiro queria uma transição profunda. Se a gente pegar a memória da Constituinte, foi feita uma memória da Constituinte, tem todas as sugestões, tem todo o que se queria. Inclusive, boa parte da consciência jurídica brasileira dizia, não, temos que fazer uma Constituição enxuta, não pode estar tudo lá, tem essa mania de querer colocar tudo na Constituição. Claro que tem que colocar tudo na Constituição, a gente não tem garantia de nada, a gente não tinha garantia de nada, a gente queria colocar tudo na Constituição, quanto mais colocasse, mais estava consolidada naquele momento, como estava a força, o jogo de forças no Brasil, porque se a gente conseguia colocar um milhão de pessoas na Praça da Sé, um milhão de pessoas na Cinelândia, na Presidente Vargas, 800 mil pessoas em Belo Horizonte, quem estava apavorado era o status quo, e se isso redundasse numa Constituição mais avançada era muito importante. Aí eles disseram, não tem que colocar nada na Constituição, tem que ser enxuta, como a Constituição americana, que tem 15 mil emendas, mas, deixa para lá, estou fazendo pé de página. Mas, era uma luta do que ia entrar na Constituição, mas eles tinham, o Exército, as Forças Armadas, tinham mais de 40 conselheiros dentro do Congresso, era um tal de coronel para lá, coronel para cá, andando atrás de deputado para dizer isso, dizer aquilo, o que tinha que colocar, aquilo estava funcionando, borbulhando. Mas, quando se faz as eleições, os deputados eleitos que tinham algum compromisso com uma agenda progressista são 50. Em 550 se elege 50. Você tem um currículo, você construiu uma produção sobre como funciona o poder. Teus trabalhos são essa conjunção entre o poder local e a expressão política como ela se exerce. Você fez isso e tem feito isso o tempo todo. Ora, se você não tem como traduzir a demanda popular em poder político, nada, você mais do que ninguém sabe isso, André. Até os trabalhos são o tempo todo. Quando a eleição vem, aquele um milhão de pessoas em cada capital não se expressa em número de deputados. Como é que vai se fazer uma Constituição progressista assim? Chico, você acabou de falar uma coisa aí, porque você está explicando para a gente que você está produzindo um outro, você tem um outro capítulo, você está avançando, complexificando, e aqui na fala você disse uma coisa que não está lá no capítulo interessante sobre a justiça. E eu estava doido para fazer, para trazer aqui para o nosso debate uma conexão com o livro do Vanderlei Guilherme dos Santos, A Democracia Impedida, porque você, no capítulo lá, você faz uma reflexão sobre essa transição falhada na América Latina, no Brasil e na América Latina, você faz toda uma correlação aí, e o Vanderlei nos deixou há pouco tempo, ele faz um raciocínio bem mais amplo, não é? Discutindo como que a democracia liberal de massas entra em contradição com o próprio capitalismo, isso se transforma é a grande tese, a grande leitura que ele apresenta aí, não é? E nos fala, então, de um processo contemporâneo de destruição da democracia, não é? e ele aprofunda com relação à construção do argumento legal sobre isso, e aí é que eu estou tentando buscar uma correlação com o que você diz, porque você fala muito dos militares como intérpretes da Constituição, e o Vanderlei fala, então, do processo como que o processo contra o mensalão no STF abriu ali uma janela de oportunidades para que o STF se apropriasse da Constituição e dissesse, e tivesse essa atitude, é a tese do Vanderlei, eu digo o que é a Constituição, quer dizer, usurpa o poder constitucional, esse que você acabou de falar, que com todas as dificuldades lá na década de 80, concluído em 88, mal ou bem, com todos esses problemas que você estava falando, mal ou bem, houve um processo constitucional lá, mal ou bem, houve uma discussão sobre o que o país deveria ser, e aí a tese do Vanderlei de usurpação do direito constitucional e elaboração de uma interpretação sobre o que é culpa, o que é a lei, o que é a Constituição, ele traz essa discussão ali, e agora você fala no capítulo sobre os militares como intérpretes da Constituição, ele fala do judiciário e do STF como também se apropriando disso. Chico, nós estamos diante, então, se você me permite fazer essa conexão, não é? Acho que nós estamos diante aí de uma série de atores que vêm desenvolvendo esse argumento, não é? E que acabam dando o exemplo para lideranças da sociedade para dizer o seguinte, olha, a lei a Constituição, a ordem é aquilo que eu digo que é. Me parece que quando você traz setores superiores do judiciário, você está se aproximando um pouco desse raciocínio do Vanderlei, não é? Olha, eu pensei muito sobre isso e eu tenho alguns amigos que são especialistas, são juristas e são também técnicos da Constituição, são aqueles caras que interpretam a vírgula, sabe? E a gente passou, eu estou com vontade de te falar uma coisa que eu não devo falar, sabe? Pegar telefone para corrigir ministro, sabe? Eu já fiz isso, cara. O senhor não pode emitir essa GLO. Eu tive muito tempo no Ministério da Defesa, desde o governo do Fernando Henrique Cardoso, eu li decreto GLO, eu já telefonei para ministro para dizer retire agora. E se você parar para pensar, você vai ver GLOs que duraram menos de 12 horas. Pode acreditar na minha conta. Bom, eu pensei muito nessas coisas, eu pensei muito de como essas leis foram feitas e aplicadas. Não sou advogado, não tenho formação, mas história, você sabe como história faz isso com a gente, e principalmente quando você tem uma vivência com semiótica. A semiótica te produz uma capacidade de leitura muito grande. Eu leio e releio o Vanderlei o tempo todo. Você deve ter notado a presença do Vanderlei ali. Mas aí eu volto a uma outra coisa. Como esses juristas chegaram ali? e às vezes eu penso que se dá uma autonomia à interpretação da lei sem se pensar na origem do próprio jurista. Que o problema às vezes é colocado na lei e na interpretação da lei, no apossamento da lei por uma espécie de um mandarinato, quando na verdade a questão é qual a origem do mandarinato. Nós estamos de volta na verdade ao patrimonialismo. Nós estamos nos negando a discutir o patrimonialismo ao próprio mandarinato. Inclusive às próprias faculdades. Você é professor, André? Você sabe como funcionam as universidades? Você sabe como se formam as universidades? Como são os alistamentos nas universidades? Você sabe que umas são mais abertas, mais democráticas, exigem a democracia na base dos seus alistamentos? E você sabe que outras são aquilo, um belíssimo livro alemão, as origens do mandarinato universitário alemão? Você sabe que tem faculdades que são verdadeiros mandarinatos. Então, na verdade, a questão central eu remeto a um fato aquém do meu salão. A discussão da anistia e como foi a recepção da anistia pela Constituição de 88 e depois sua reafirmação pelo Supremo Tribunal Federal. Porque se o mensalão definia o futuro de alguns políticos, e aí políticos havia simpatias, havia jogo político, havia um monte de coisa, anistia envolvia o pior dos crimes, que é a tortura, e um diploma internacional de valor jurídico sem nenhuma dúvida, imperturbável, que o Brasil tinha assinado declarando a tortura crime imprescritível. E qual foi a atitude do Supremo Tribunal Federal? Qual foi a atitude do Supremo Tribunal Federal? Não há dúvida sobre a questão da anistia. Inclusive, as instâncias mais baixas pressionaram de baixo para cima, quando ao contrário, normalmente, era mais fácil, como foi mais fácil, no caso, por exemplo, da homofobia. no caso da homofobia, no caso do feminicídio, o Supremo fazia pressão de cima para baixo, no caso da anistia e da tortura, aconteceu o contrário, as instâncias baixas continuam, até hoje, até ontem, fazendo pressão e o Supremo desconhecendo tratados internacionais assinados com valor reconhecido. Ali mostrava claramente as origens da questão patrimonial persistente na organização das instituições brasileiras. Não é uma questão de dinheiro. chico, vamos aproximar um pouquinho mais aqui, porque inclusive um pouco mais na matéria do valor, talvez não tanto no capítulo do livro, não é? Você fala um pouco dessa questão, você fala da Bolívia de 2019, de como que se deu o golpe ali na Bolívia em 19, quer dizer, essa questão dos militares e das polícias, não é? Da relação entre esses dois campos. No início da nossa conversa, você estava chamando a atenção para as polícias, etc. e esse ponto está muito colocado hoje, não é? Porque a grande discussão não é? E como então gostaria que você avançasse um pouco nessa questão, não é? Porque quando a gente pensa o Bolsonaro e os militares, então muitas vezes se fala dos conflitos entre ele e esse general, talvez entre ele e o vice-presidente, não é? Mas a questão é mais ampla, não é? Nós temos a questão da enorme quantidade de militares ocupando cargos no poder executivo, não é? Nós temos a questão da mobilização das polícias militares, das bancadas de policiais, aí já há muito tempo, não é, Chico? Quer dizer, há muito tempo que policiais militares estão se elegendo, as corporações policiais, estão elegendo vereadores, deputados estaduais, deputados federais, esse processo cresceu muito ultimamente, não é? E aí você traz a questão do golpe de 19 na Bolívia, quer dizer, o golpe de 19 na Bolívia pode ser, digamos, um exemplo, um mau exemplo. de golpe no dia 6 de janeiro no Capitólio. Não é? Como você desenvolve isso aí? Você vê isso como um cenário possível para nós? Olha só, Bolsonaro é o produto de um fascismo antigo e residual da sociedade brasileira, que vem desde os anos 30, desde o integralismo na sociedade brasileira. Se manifestou várias vezes, ora isoladamente, ora dentro de uma coligação, sendo, por vezes, uma força subordinada, por vezes, a força hegemônica. Na eleição, era a força hegemônica, dentro da coligação. Foi, nessa coligação, a participação entusiástica dos militares. Não é um produto exclusivo dos militares, mas os militares ficaram satisfeitos, felizes e viram que, pela primeira vez, eles iam com o seu programa mais radical ao poder pelo voto popular. E acharam isso muito feliz. Era uma felicidade que pudessem ir ao poder com um militar, não era nem um civil, para colocar em prática um programa que, naquela ocasião, poucos militares tinham qualquer crítica, achavam engraçado a linguagem chula, indecente, imoral, pouco ética de Bolsonaro, mas ali estava também o grande capital, os fundos patrimoniais, todos os desejosos de acabar com a CLT, de acabar com a Previdência, de acabar com o SUS, coisas que não eram preocupação dos militares, era preocupação do grande capital, da grande indústria, dos setores, não podemos esquecer isso, porque daqui a pouco a gente está achando que Bolsonaro é um produto exclusivo dos militares e está esquecendo os ganhos enormes dos empresários brasileiros que viram em Bolsonaro um desvio imediato para realizar aquilo que desde 1964 queriam realizar e realizaram via Bolsonaro. É um erro achar que Bolsonaro é exclusivamente um produto das Forças Armadas, que é uma expressão exclusiva das Forças Armadas. Guedes é o sonho do empresário brutal, da força brutal do capital. isso tem que ser claro. O desmatamento da Amazônia é um produto dos empresários que estão em São Paulo, que estão no Paraná, que estão em Minas Gerais. Então, era uma ampla coligação. A partir do determinado momento, principalmente a partir do caso Pazuello, e quando a incompetência criminosa de Pazuello começou a respingar bosta para tudo que é lado e principalmente para os militares, os militares resolveram tomar um discreto afastamento em relação a Bolsonaro. Viram que estava sobrando e principalmente porque a imprensa com a liberdade da mídia começaram a fazer investigações e começou a sobrar leite condensado e filé a R$ 1.500 para tudo que é lado. Começou a parecer que nem era competente nem era uma coisa que era para ser mostrada com tanto leite condensado por aí. Começou-se um discreto afastamento. Esse afastamento... Apenas o discreto... Chico, é um erro supor, porque andou-se falando isso, que os militares no governo seriam desenvolvimentistas e, portanto, em contradição com o neoliberalismo de Guedes. É um erro isso? Os militares foram, durante toda a Nova República, durante todo o governo Lula e Dilma, intoxicados por dezenas e dezenas de cursos de MBA comprados a preço de ouro na Fundação Getúlio Vargas e todo mundo fez MBA ultra, ultra neoliberal pagos com nosso dinheiro dados paralelo à formação militar. Todos eles tinham dentro dos quartéis, dentro das escolas de formação. Enquanto a gente estava lá defendendo formas de Bolsa Família, de progredir na questão social, etc., os órgãos adequados, vou ficar falando aqui estrutura do exército não é minha função para vocês, estavam fornecendo cursos da Fundação Getúlio Vargas extremamente caros, pagos pelo governo brasileiro, com ideias exatamente de crítica por que não tinha que ter Bolsa Família. Isso durante todo o governo Lula. Isso durante todo o governo Lula. Da mesma forma que o governo Lula não moveu uma palha para mudar a compreensão do que tinha acontecido durante a ditadura. Quando houve um incidente e disse, olha, houve tortura e houve tortura no exército, que foi o caso Herzog. Em 2004, quem foi demitido foi o ministro da Defesa, Viegas. E os coronéis que fizeram piadinha continuaram tranquilamente no seu posto. Viegas é que foi o demitido. Se em 2004 Lula tivesse mandado demitir o comandante do exército e punido os coronéis e Viegas tivesse sido mantido, nós não teríamos tido essa autonomia, não teria tido esses atos contra a Comissão Nacional da Verdade, não teria tido nada disso. Mas ali, quer dizer, ali o ovo da Serpente já estava chocado. Interessante. a culpa na Comissão Nacional da Verdade e na Dilma dez anos depois, dez anos depois, o problema é fazer história direito. É, era esse o ponto que eu ia trazer, que você acabou concluindo, quer dizer, e você, quando, essa informação que você traz aí, Chico, dos cursos de MBA, etc., isso aí eu ainda não tinha ouvido, ainda não tinha ouvido, né, eu espero que você coloque e você desenvolva bem isso aí no trabalho que você vai publicar, porque é relevante para a gente pensar essa questão, né, essa imagem tradicional dos militares como os estatistas, os desenvolvimentistas, etc., não é? Chico, deixa eu falar aqui, nós estamos contando com a participação de várias pessoas e, particularmente, do professor Amarildo Lemos, colega nosso aqui, historiador, professor do Instituto Federal aqui, do Espírito Santo, que está fazendo vários comentários, eu vou trazer um aqui para você, né, é o Amarildo falando, né, a Globo News gosta muito de elogiar os generais afirmando que fazem parte da, entre aspas, geração do Haiti, indicando que são militares que atuaram no sentido de defender valores democráticos, Piero Leiner mostra o contrário, afirmando que o Bolsonaro é o candidato dos militares desde 2014, Leiner afirma o protagonismo do general Heleno no Haiti e como que essa missão garantiu experiência política e administrativa a esses militares que tiveram depois a intervenção federal no Rio de Janeiro como mais uma OP. Na verdade, esse foi outro equívoco nosso, por exemplo, a Argentina nunca entrou nesse equívoco, né, muito claro. A política externa brasileira, uma pungente política externa brasileira é levada pelo pelo meu amigo Celso Amorim e eu, a gente já discutiu isso muito juntos, né, o Celso Amorim e a política externa, de certa forma, outros elementos, acharam que a política de peace building, state building, colocando tropas, não só na Haiti, né, o outro general que teve lá no Congo, né, em outros lugares, né, faria com que o Brasil tivesse muito prestígio, né, e também ocuparia os militares, eles ficariam ocupados, né, então tinha que dar equipamento, ninguém gastou mais dinheiro depois do fim da ditadura, né, com militares do que o Brasil, a gente comprou submarino, foi apoiar o submarino nuclear, comprou avião, refez, tem projeto de carro de combate, né, então vamos prestigiar as forças armadas, a Argentina colocou eles a água, sem pão, né, isso vai morrer seco, nesse negócio. A interpretação deles, né, desse grande prestígio dado pelo governo PT aos militares foram duas. Primeiro, está tentando nos comprar. Dois, né, saíram, exatamente como o Amarildo está dizendo, exatamente nessa linha, saíram do Haiti, né, como se tivessem ido por uma guerra e tivessem ganho a guerra, né, o problema é que no Haiti eles não fizeram guerra, eles fizeram controle de população, eles fizeram controle de população civil, né, se Ted Soleil, né, foi invadir favela, e aí vieram para o Rio de Janeiro para fazer a mesma coisa, né, quer dizer, foi um desastre, foi um desastre, né, foi uma política que não nos interessou, quer dizer, nós temos que ter clareza, e é isso que eu, nos últimos 15, 18 anos tenho feito, quer dizer, é discutir o que que é, assuntos militares barra defesa de polícia, a gente tem que ter polícias profissionais que assegurem, né, que garantam a segurança, a cidadania, né, que garantam eu descer e as compras e eu trabalho e a um barco a minha família com segurança, né, de cuidar, né, da defesa, cuidar das fronteiras numa situação, né, em que hoje estamos pensando em armas de ultrassom, de cyber war, etc, e não é de ficar fazendo invasão de comunidades e nos desastres que a gente vê todo dia, aí sejam os desastres causados pela polícia, seja quando o exército entra em comunidade, quer dizer, há uma confusão entre assuntos militares, defesa e polícia, né, Bolsonaro tem tentado seduzir, e eu acho que isso tem sido feito com sucesso, polícias, guardas municipais e bombeiros. Se a gente juntar essas três corporações, né, elas são quase um milhão de homens armados no Brasil hoje, enquanto o exército tem 300 mil homens, dos quais de emprego imediato são 70 mil homens, né, o meu sentimento é que muitos, inclusive colegas, têm olhado muito para o retrovisor, para 1964, quanto o risco bolsonarista está muito mais no que aconteceu com Evo Morales na Bolívia e o que o Trump tentou fazer no dia 6 de janeiro no Capitório. O risco não está no retrovisor, o risco está no presente, no golpe via boliviana, como foi tentado contra o Evo Morales. E ele tem anunciado isso, a tese de fraude de eleições. Chico, deixa eu falar um pouquinho aqui da participação do Guilherme Gouveia, colega nosso, está fazendo mestrado aqui na UFIS, vindo fazer um comentário em apoio, né, em alguns números da revista do Clube Militar, há artigos de alguns porta-vozes do pensamento ultraliberal, como Carlos Sardenberg, Rodrigo Constantino, dentre outros, dentro da linha do que você está fazendo, né. e o Maquerley Lugero, ele faz uma pergunta que você acabou de, na verdade, responder, né, as PMs estaduais não representariam uma ameaça maior que as forças federais, você acabou de abordar essa questão. Chico, nós estamos caminhando para o final da nossa live, infelizmente, é uma conversa de uma hora, né, está excelente, eu gostaria muito, inclusive, se a gente pudesse, porque você tem toda uma discussão sobre a teoria geral dos fascismos, você traz uma discussão muito interessante, eu achei muito importante o que você traz sobre os diferentes formatos dos fascismos, você faz uma referência à Espanha, e eu acho que você está trazendo isso para a nossa discussão, me parece que apontando para a possibilidade de que a gente tenha soluções autoritárias de diferentes tipos e formatos, me parece que você está indo nessa discussão, mas eu vou deixar como última pergunta aqui para te dar a palavra, diante de todas as questões que você colocou, porque você colocou uma série de pontos que nos colocam a seguinte tarefa, a tarefa, né, vamos supor que alguém fora desse projeto político vença a eleição no ano que vem, então a questão é quais são as tarefas para enfrentar esses perigos e esses problemas, como interferir, você acabou de falar, olha, não é o olhar para 64, é o olhar para agora, e que tipo de intervenção então deve ser feita, e a gente vê a sociedade brasileira se reorganizando, indo para as ruas, quer dizer, diante dessas questões que você coloca das polícias militares, dos militares, dessa virada ultraliberal, de todos esses pontos que eu estava falando de governo Lula, etc., que intervenções precisam ser feitas para que a gente salve a nossa democracia? André, eu não sei, eu sou historiador, agora eu sei de uma coisa, André, a gente tem que abandonar o dogmatismo ao estudar a história, a gente tem que estudar a história da forma mais aberta possível, tentar ver, por exemplo, regimes de exceção, seja ditadura, ditadura militar, fascismo, de uma forma dogmática, tentar colar o passado no presente, não dá certo, não dá certo, tem que olhar e olhar com o olhar da diferença, Agnelli, da Fiat, era um grande amigo de Mussolini e lutava pelo livre mercado, pela não regulamentação do mercado, o regime fascista italiano, ele foi longos anos, só quando a questão da guerra apertou, é que ele fez regulamentação da economia, Hitler não era um intervencionista, ele discutia longamente com os industriais alemães, ele tinha problemas de regulação sobre o fornecimento de matéria-prima, num mundo muito complicado, ele chega ao poder de 33, na questão da crise, tem que ver a conjuntura, mas em si era um liberal, ele estava pensando nas questões de fornecimento de matéria-prima, então, colar conjuntura em doutrina é complicado, a gente tem que estudar mais, a gente tem que estudar mais, o desmonte dos antepassos sociais, como Karl Polanyi falava, Polanyi falava sobre aquilo que estava acontecendo no mundo, a ideia de desconstrução da sociedade, como apresentava por Karl Polanyi, é muito interessante para a gente ver o que está se passando, não vamos pegar modelos prontos, vamos ver o que está acontecendo, por outro lado, o ódio militante contra a alteridade, contra o outro, contra a diversidade, a tentativa de destruir tudo que é diferente, aquela coisa muito clara no Peter Gay, o cultivo do ódio, esse é um traço muito marcante, esse traço, nós, como historiadores, como cientistas sociais, temos muita obrigação de denunciar. Vamos lá, vamos continuar, não acabou o nosso tempo, não, você prometeu um conceito que você estava escondendo. Bom, eu prometi, eu acho que nós estamos hoje frente a um grande mal, é um mal que se ergue na nossa frente, nós temos uma grande obrigação de denúncia desse mal e temos um problema muito grave que me recorda claramente Thompson. Thompson, numa famosa entrevista, ele disse uma frase que nunca, eu sou velho, cara, nunca saiu da minha cabeça, a história tem que ser radical, se a história não for radical, ela não será nada. Eu chamo atenção sobre a origem da palavra radical, de radice, raízes, se ela não for as raízes desse mal, ela não será história. É isso que eu diria fundamentalmente. Quais são as raízes do mal que nós vivemos? Da onde vem a opacidade que está nos envolvendo? Será que 56 milhões de brasileiros são maus? Eu não consigo acreditar nisso. Eu não consigo acreditar nisso. Há muita opacidade no mal que se propaga. Nós somos professores, nós temos obrigação de abrir todas as janelas, deixar o sol, a luz, o vento e o ar, varrer essa opacidade. Vamos agir como professores e vamos a raízes do mal. Vai ser duro, vamos apanhar, vamos ser ofendidos, eu já sou ofendido, mas nós temos obrigação de exercer a nossa profissão. Vamos ventilar e iluminar esse mal. algum momento alguém vai perguntar o que que você estava fazendo hoje. E a gente tem uma história para contar. Quando eu cheguei a primeira vez na Alemanha, eu li aquela sociologia famosa de porta de banheiro, escrita na porta de um banheiro da Universidade Livre de Berlim. nunca pergunte o que seu avô estava fazendo em 1933. Eu quero ter orgulho de dizer o que eu estou fazendo agora. Vamos deixar o ar e a luz entrar. É isso que eu queria dizer. Está certo. Vamos ficar na expectativa. Então, nós estamos caminhando aqui para a nossa conclusão, não é, Chico? Então, acho que muito importante, você como professor de história contemporânea, eu sou um professor de metodologia da história. Então, a gente discute muito a história do tempo presente. E você é o professor de história contemporânea, se discute muito os extremismos e tal. Olha, onde eu para? Eu fiz concurso para Federal de Juiz de Fora, sou professor de teoria social. Pode uma coisa dessa? Claro que pode. mas você trouxe um ponto aqui fundamental, não é, que é a gente pensar os processos do tempo presente e aí especificamente com relação a esse tema, não é, seja comparativamente, seja com base nesse rompimento que você está propondo com relação, olha, não vamos discutir este modelo aqui, vamos discutir os problemas que estão colocados hoje, como estão apontados hoje, não é, e me parece que quando você nos traz a discussão sobre essa leitura mais ampliada do fascismo. Isso deu debate aqui também, Chico, quando nós trouxemos o Daniel, trouxemos o Daniel Arão para discutir aqui também, não é, porque isso está sendo uma referência interpretativa fundamental, não é, você também está trabalhando nesse campo, não é, e eu fico muito pensando a partir dessa provocação que você fez no capítulo, não é, em que medida nós já estamos em um arranjo autoritário, não é, que se coloca e que, quando você provocou aqui no final, dizendo, seremos cobrados, então seremos cobrados para romper com isso, não é, quer dizer, e aí o problema é que a expectativa de que a eleição do ano que vem e um determinado personagem seja a solução desse problema, tira de nós um pouco a responsabilidade e me parece que você está trazendo, Daniel foi muito nessa direção também, Chico, a responsabilidade da sociedade organizada no sentido de construir uma resposta, não é, porque me parece que há muitos esperando que um determinado personagem vença uma eleição e resolva um problema, não é, quando, é fácil, né, é fácil assim, não é, Chico, eu vou te agradecer enormemente, muito obrigado por ter participado, você já esteve conosco aqui, estou ansioso por esse trabalho que você está concluindo, quando tiver concluído me avise, por favor, e vamos fazer outras conversas para a gente aprofundar mais toda essa discussão. Chama-se passageiros da tempestade. Ótimo, já temos aqui de primeira, né, o Amarildo Mendes lemos dizendo muito bom, parabéns ao Espírito Santo, ao professor André, e é claro, saudade, Amarildo, saudade, saudade. Um abraço, Chico, muito obrigado, boa noite. Obrigado a vocês todos por me chamarem, me dar a oportunidade de estar conversando com vocês. Obrigado. Falou. Obrigado. 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 Obrigado.